Bom, pessoal, boa tarde a todos. Bem-vindos uma vez mais ao espaço criado por CBMA para discutir ciência. E esse mês especial, que é o mês do câncer contra o câncer de mama, vamos ser só mulheres e começar, então, hoje por Kelly Leite, que é a pessoa responsável e a chefe de estação ecológica Tupinambás, aqui na região de Alcatraz, São Paulo. E eu quero agradecer a Kelly e sua participação. Muito legal contar com você o dia de hoje, que está participando. E eu vou passar, então, a palavra para você se apresentar. Muito obrigado, Kelly, aí, por sua participação. Eu que agradeço o convite do CBMA, é um prazer para mim estar aqui falando de Alcatraz. E a gente tem uma parceria longa aí com o CBMA, então, já é quase como a gestão conjunta de Alcatraz na parte de pesquisa. Agradeço o convite. Vou falar um pouco da minha formação. Meu nome é Kelly, eu sou analista ambiental do ICMBio. Estou em Alcatraz desde 2010, então, já são aí 10 anos trabalhando na gestão da unidade. E acompanhei desde a estruturação da unidade, o planejamento, até a implementação da visitação, que aconteceu no finalzinho de 2018. Minha formação sou bióloga, né, e fiz o mestrado depois com gestão e planejamento de área marinha. Então, acabei me especializando na parte de gestão mesmo e planejamento. A biologia, ela ficou meio perdida aí, ao longo da trajetória profissional. Certo, muito obrigado, Kelly. Então, vou agora compartilhar a tua apresentação. E aí, só um minuto. Tua apresentação está em preto. Kelly? Oi? Tua apresentação está toda preta. E o que que... Você quer que eu tenha que compartilhar de novo? Sim, por favor. Tá bom. Tá, tá. E já pode botar em modo apresentação, por favor. Tá bom. Perfeito. Pode botar em modo apresentação. Agora foi. Foi? Foi. Muito obrigado. Vou sair, então, aqui e passar a palavra para Kelly. Novamente, muito obrigado por sua participação. E a sala é sua. Muito obrigado. Obrigada, Rua. Bom, eu vou falar um pouquinho da Estação Ecológica do Pinambás e Refúgio de Vida Silvestre de Alcatraz. Para quem conhece as unidades debaixo d'água, essa é uma paisagem típica das unidades, costão rochoso, com algumas formações de poucas espécies de corais e algas. Essa é uma paisagem típica do inverno, né? E o histórico de conservação dessas áreas, ele começou com uma grande mobilização da sociedade civil da região para a conservação do arquipélago. O arquipélago, desde a década de 80, ele foi utilizado para exercícios de tiro, né? Que até 2013 era, na ilha de Alcatrazas. E essa sociedade local se mobilizou para a interrupção desses exercícios de tiro e também para a abertura para visitação. Que na época a marinha proibia a navegação nessa área, né? Até 2008 a navegação era proibida. Então, ficou aí 20 anos fechado para a navegação. E a partir de 2008 tinha alguma restrição ainda de navegação, exceto a navegação de passagem. E foi quando, em 2010, foi quando começou o processo que acabou culminando na criação do refúgio. Embora a demanda inicial de categoria para a unidade fosse parque nacional. Depois eu vou explicar um pouquinho a diferença das duas categorias. Aqui é um mapa das unidades, né? A Estação Ecológica Tupinambás, ela foi criada em 87. Então, são essas áreas que estão em vermelho. Tem quatro áreas em Alcatraz e duas áreas lá em Ubatuba, as Ilhas de Cabras e Palmas. É uma unidade relativamente pequena e com as áreas desconexas, né? Essa unidade, quando considerada em área marinha, é difícil uma unidade com esse desenho, ela ter efetividade de conservação. Porque os organismos marinhos, eles se deslocam, né? Então, assim, você tem um polígono pequeno, fixo e desconexo. A gente tinha aqui um grande problema na parte da efetividade da unidade para a conservação da biodiversidade. Principalmente de Ictiofauna Recifal. Então, essa também era uma demanda de conservação, de criação de uma unidade maior e que pudesse unificar a área de conservação em uma área que fosse realmente significativa, de proteção integral. E aí, quando a gente vem aqui para a costa de São Paulo, a gente tem, com certeza, o estado com a zona costeira mais utilizada. Então, assim, tem pressões diversas, desde pressão de ocupação imobiliária costeira. A gente está aqui, costa de Bertioga, Santos, Guarujá, São Sebastião e Ilhavela. Então, empreendimentos portuários, empreendimentos de petróleo e gás que estão tanto na região costeira quanto pré-sal de frente aqui dessa área costeira. E a pesca nessa região. Essa região é uma das áreas mais pescadas no Brasil. Por uma característica própria da região, que é a grande produção pesqueira. Basicamente, por ser uma área de transição, que a gente chama de transição faunística. Você tem aqui tanto espécies de águas quentes como espécies de águas frias. Isso tem aqui estoques suficientes para uma atividade pesqueira substanciosa. E o refúgio de Alcatrazas, que é essa área achurada, ele foi criado em 2016. Em 2016, começou um movimento do projeto Alcatrazas em 89. Esse movimento, ele mobilizou a sociedade civil, mobilizou pesquisadores e a imprensa, basicamente, na defesa de Alcatrazas. Foram vários projetos que foram encaminhados. Um projeto de lei que acabou sendo arquivado para a criação do parque. E dois projetos no âmbito do executivo, que um deles foi encaminhado inicialmente como parque, mas acabou sendo criado como refúgio numa área de 67 mil hectares. Então, uma área relativamente grande de proteção integral, o que significa que não pode ter uso direto dos recursos. Numa região que tem uma pressão antrópica muito grande. Então, assim, o refúgio, ele adquire uma importância relevante para a conservação da biodiversidade marinha, considerando a região que ele está, né? Se a gente for pegar o mapa das áreas prioritárias para a conservação do MMA, essa região, ela é classificada como extremamente relevante para a conservação da biodiversidade. As principais ameaças nessa região, né? São a pesca, a poluição, as espécies exóticas e a navegação. Todas oriundas dessa ocupação, dessa região que aconteceu a partir da década de 80. Então, aqui estão os objetivos principais da Estação Ecológica do Pernambás, né? São mais voltados para a conservação da biodiversidade e para a realização de pesquisas científicas. Então, é uma unidade que tem esse objetivo também bastante claro no SNUC. E o refúgio, que é uma unidade maior, acabou envolvendo as áreas da Estação Ecológica do Pernambás, na Estação Ecológica são essas áreas em vermelho, o refúgio de toda essa área ao redor. E essa área churada aqui, no processo de negociação com a Marinha, acabou ficando como zona de amortecimento do refúgio e área exclusiva para treinamentos militares da Marinha. Nessa área, também é proibida a pesca, a navegação e qualquer tipo de uso. Então, a gente considera que, em termos de conservação, ela também tem um papel importante para a conservação desses estoques pesqueiros que estão nessa região. Os objetivos do refúgio, eles estão também bastante ligados à conservação da biodiversidade, né? Proteção da paisagem e dos ambientes marinhos. E a conservação e preservação de serviços ambientais. E aí, serviços ambientais, a gente tem hoje, bem claro, a questão de carbono, a questão de reposição dos estoques pesqueiros, a própria visitação, né? Você tem uma área conservada, objeto de visitação é um serviço ambiental. E vários outros que prestam o ecossistema marinho. Os objetivos do refúgio, eles estão também bastante ligados à conservação da biodiversidade. Essa área, ela vem sendo pesquisada desde a década de 20, né? 1920, com o Luderwald, depois teve algumas expedições da Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo. E o arquipélago, ele foi se destacando em termos de biodiversidade, espécies endêmicas. E com essa restrição de uso estabelecida pela marinha, a gente teve ali um local resguardado para que essas espécies, elas tivessem aí, principalmente as espécies marinhas, né? De peixes, por exemplo. A oportunidade de terem crescimentos maiores, populações maiores, e contribuírem efetivamente para a reposição dos toques pesqueiros da região. E o objetivo, o refúgio, ele tem, diferente da estação ecológica, um objetivo mais voltado também para promover a visitação pública. Que era uma demanda lá, desde a década de 80, da sociedade de local para conhecer o arquipélago e utilizar ele de maneira responsável para o ecoturismo. Essa visitação pública foi uma das principais linhas de atuação desde a criação do refúgio. Ela hoje está implementada nos modos que se planejou inicialmente. E ela tem sido um grande instrumento aí para a gente também valorizar o patrimônio natural e, assim, angariar mais defensores para a conservação do arquipélago. A gente tem a tendência a conservar ou a defender aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente se encanta. E o arquipélago é uma referência de paisagem para toda a população do litoral norte de São Paulo. Então, desde a criação do refúgio em 2016, o ICMBio também, ele vem desenvolvendo um trabalho para melhorar a gestão dessa área. Então, a primeira medida para melhorar a gestão dessa área foi criar o ICMBio Oco Atrás. O ICMBio Oco Atrás, o que que é? Um arranjo gerencial que gerencia as duas unidades juntas. Porque, normalmente, cada unidade tem uma gestão separada. Então, o refúgio, ele foi beneficiado porque ele pegou uma estrutura da estação ecológica Tupinabás que já estava funcionando. Já tinha uma unidade implementada. Então, a unidade foi criada em 2016, já tinha estrutura mínima de funcionamento, equipes, sede, embarcação. E a gente conseguiu também utilizar os dados de plano de manejo da exec Tupinabás levantados em 2011 para elaborar o plano de manejo do refúgio. Então, o refúgio, em termos de histórico de unidade de conservação, ele vai ter um histórico de implementação extremamente rápida e eficiente no sentido de instrumentos de planejamento. O plano de manejo, por exemplo, ele foi publicado nove meses após a criação da unidade. É o único registro de unidade de conservação no Brasil com planos de manejo elaborados nesse tempo. Por esse arranjo e essa facilidade que a gente teve de usar a estrutura da estação ecológica Tupinabás que já existia. Para vocês terem uma noção, assim, de tempo, a média de tempo de elaboração de plano de manejo das unidades federais é de 10 a 20 anos. Então, a gente conseguiu reduzir bastante esse tempo e dá também aí, eu acho que a principal vantagem de se ter uma unidade começando já com plano de manejo é a segurança jurídica que se tem na atuação e na implementação da unidade. A gente já sabe o que pode fazer, quais são as principais estratégias de gestão que já estão estabelecidas ali no plano de manejo. Aqui é uma... os dados de biodiversidade do plano de manejo, dados gerais, né, então cerca de 1.300 espécies catalogadas no arquipélago. Esses dados são de 2011, a gente provavelmente já está com um número bem maior, mas tem, acho que a principal contribuição de alcatrases é a proteção de espécies ameaçadas, sobreexplotadas para peixes e proteção de espécies endêmicas. Na ilha de alcatrases a gente tem algumas espécies endêmicas, né, de epetofauna e de flora que são extremamente relevantes aí e que a conservação da ilha, ela garante a existência dessa espécie ou não, né. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande para a conservação dessas espécies endêmicas, são em torno de 20 espécies endêmicas. A gente tem também 20 espécies de exóticas, né, que são espécies problema, que a principal delas é o coral sol, que eu vou falar um pouquinho mais depois desse problema aqui. A vegetação, dando uma geral na vegetação do arquipélago de alcatrases e cabras e palmas em Guatuba, cabras e palmas em Guatuba é típica de mata atlântica, maior riqueza, maior densidade, forte dessa floresta. Alcatrases já é uma mata atlântica mais distante do continente, mais empobrecida e ainda misto com diárias de vegetação, vegetação mais pobre, né, e vegetação rupestre. Aqui a gente tem bastante formações rochosas, afloramentos rochosos, então a formação rupestre nessas áreas em cinza, elas predominam e tem uma grande área aqui no saco do funil, correspondente a cerca de 20% da ilha, que é uma área degradada pelos exércitos de tiro ao longo do tempo. O principal fator de degradação era o incêndio, né, você tinha aqui os projetos que colidiam com as rochas causando incêndios frequentes e essa área, ela foi depois ocupada com uma espécie exótica, que é o capim gordura, então ficou no plano de manejo como uma área de recuperação, que corresponde aí cerca de 20% da ilha. Aí, petofauna, temos três espécies endêmicas, né, da ilha, o vatorópis alcatraz, uma jararaca de pequeno porte, uma população relativamente pequena, que se especializou em alimentação de invertebrados, tem pouquíssimos estudos sobre essa população e é uma das nossas preocupações. A sínax alcatraz, que agora não é mais sínax alcatraz, mudou de nome, o ligolou um pouco atrás, já é uma população maior, é uma perereca que vive, tem o seu ciclo de vida dentro das bromélias na ilha, ela tem uma população no zoológico de São Paulo, uma população exíduo, que foi criada com todos os cuidados para uma possível necessidade de reintrodução, e aqui é uma espécie também bem rara, que é a ciclo dos Faustói, batizada em homenagem ao Fausto Pires, que foi o grande responsável junto com vários outros pesquisadores, mas foi quem coordenou as expedições do projeto Alcatraz, e numa dessas expedições que se descobriu essa espécie. Em termos de peixes, a gente tem alguns levantamentos do ió para a biomassa de peixes mais, que a gente chama de peixes do azul, importantes para estoques pesqueiros, como os linguados, tem uma biomassa relativamente maior na área do refúgio do que nas outras áreas da costa do estado de São Paulo, então o refúgio comprovadamente contribui para a conservação desses peixes, né, e peixes de valor comercial também. E aqui tem um estudo do pessoal do Cisbiota com relação à biomassa de peixes recifais. Tem vários outros estudos com relação a peixes recifais também, mas Alcatraz aparece aqui como uma das áreas da costa brasileira, com maior biomassa de peixes recifais, os peixes que ficam ali mais ao redor da ilha. E aí são 259 espécies catalogadas, com 47 sobre algum grau de ameaça. Eu coloquei aqui as espécies mais bonitas, né, que são também atrativas para a visitação pública. Esses cardumes de enxada são bastante apreciados pelos visitantes, porque eles se aproximam do visitante, eles ficam circulando o visitante, circundando o visitante durante a visita. E aí, no plano de manejo que foi elaborado em 2017, a gente tem a visão de futuro que é o principal objetivo e o que se espera para essa área, e aí o plano de manejo já foi conjunto para a área das duas unidades, que é a preservação de espécies endêmicas, contribuindo para a conservação de ameaçadas emigratórias e reposição dos toques pesqueiros no estado de São Paulo. Então, a nossa gestão, a gestão da unidade, ela sempre vai perseguir essa visão de futuro, é um instrumento que se tem no planejamento para focar o planejamento e as ações de gestão para alcançar esse objetivo mais amplo. E aí, na estruturação administrativa de 2016 do ICMP Alcatraz, foram estabelecidas áreas temáticas, a gente tem hoje quatro áreas temáticas, com o objetivo também de focar a gestão em áreas que realmente têm potencial para contribuir com a efetividade de gestão, e essas quatro áreas temáticas a gente tem coordenadores por áreas temáticas. Então, a área temática de administração e operacionalização, como o próprio nome já diz, ela faz a administração geral dos ICMP Alcatraz, e ela dá suporte operacional e logístico para as outras áreas. Dentro dela, está também a atribuição de compatibilizar os interesses de soberania nacional com os interesses de conservação, que é um dos objetivos que traz o decreto de criação do refúgio. E a principal resultado de gestão dessa área é a questão de aporte de recursos externos, né? Então, desde que houve a elaboração do plano de manejo, uma das principais deficiências era a questão de recursos para a gestão. A gente dividiu as áreas temáticas e a área de gestão e operacionalização, principal foco dela foi conseguir projetos e angariar recursos externos para a gestão da unidade. E hoje a nossa estrutura pode ser considerada boa graças à efetividade e aos principais resultados dessa área. Então, a gente teve aí em 2016 um aporte de recursos que foi no ano da criação do ICNB-Oca atrás, né? Já um aporte de recursos de 50 mil reais. Em 2017, a gente cresceu um pouquinho, 70 mil reais. Em 2018, teve um aporte significativo de recursos de 2 milhões e 200. E em 2019, a gente teve, em 2018, não teve nenhum aporte novo. E em 2019, teve a primeira disponibilização de recursos de compensação ambiental com um valor de cerca de 4 milhões de reais. Então, esses recursos, hoje, eles têm uma curva de maturação. Esse primeiro recurso de 2017 em 2020, né? A gente está no topo da curva de maturação desse recurso, da execução desses recursos, e os de compensação ambiental, eles começam no ano que vem. Então, a gente vai ter aí uma curva de maturação dos recursos que, quando esse recurso desse projeto começar a cair, desse projeto de 2017 começar a cair, a gente tem uma curva de execução, já começando a subir dos recursos de compensação ambiental, isso vai permitir recursos necessários para a gestão da unidade ao longo do tempo. A outra área temática da unidade é de pesquisa e monitoramento, essa área foi uma das mais relevantes identificadas no processo de elaboração de plano de manejo, justamente pelo histórico da unidade, foram os pesquisadores que criaram valor para essa área, que valorizaram essa área junto à sociedade local e criaram a demanda para aumentar a área protegida e tem também um histórico de pesquivante, desde naturalistas até pesquisadores recentes e da época do projeto Alcatraz também. Então, o principal produto dessa área é um plano de pesquisa que foi desenvolvido também no final de 2018 está pronto e dolar os recursos de compensação ambiental para serem executados e a gente tem um outro objetivo que é o incremento do quantitativo de pesquisas realizadas mais voltadas aos objetivos de gestão da questão da conservação principalmente pesquisas que embasem estratégias de conservação dessa dessas unidades de conservação. Os principais resultados da pesquisa a gente teve 136 desde 2007 que começou a operar o SISBIL a gente teve para as áreas de Alcatraz 136 projetos de pesquisa autorizados 785 pesquisadores envolvidos de 173 instituições de pesquisas diferentes foram submetidos 117 relatórios com 1.200 registros biológicos esse gráfico aqui é o número de pesquisas autorizadas ao longo por ano a gente tem um valor alto aqui em 2011 que foi o ano de elaboração do plano de manejo então diversos projetos de pesquisa para a coleta de dados para o plano de manejo e aí ao longo dos anos como vem evoluindo a questão do número de pesquisas autorizadas no arquipélago 2019 foi o ano relativamente com poucas pesquisas se equiparou aqui em 2020 apesar do nosso cenário de pandemia e aqui tem um outro um outro projeto que a gente desenvolve um projeto de manejo que a gente desenvolve desde 2014 que é o manejo de uma invasora extremamente agressivo que foi identificada no arquipélago em 2011 e a gente faz o manejo manual com a retirada das colônias do arquipélago desde 2014 em 2014 a gente não tem esses dados codificados mas ao longo do tempo houve uma especialização da equipe e um aumento desse número de colônias removidas ao longo do tempo a gente chegou aí nos removidas desde 2014 a outra área temática de proteção ambiental é a área mais voltada para atividades de fiscalização e também de licenciamento para analisar os impactos de empreendimentos de grande importe na área da unidade já que dentro da unidade ou no entorno a gente não tem nenhuma atividade de ser licenciada são mais as atividades portuárias de petróleo e gás e a gente aqui conseguiu participar por exemplo dos licenciamentos dos principais empreendimentos do pré-sal e também Porto de São Sebastião Porto de Santos alguns algumas análises dados de fiscalização dessa que é relacionada à área de proteção então a gente tem aqui os dados também desde 2015 que assim uma das principais dificuldades para a gestão de uma área marinha é a questão logística logística de embarcações e marinheiros além de ser uma logística cara a gente tem diversas dificuldades como dificuldades de mar o mar na região no inverno ele é bastante complexo e tem a questão de estruturação logística para que a gente consiga realmente operar e efetivamente operar as nossas embarcações elas foram adquiridas em 2011 a primeira embarcação a segunda chegou aqui em 2019 então esse azul claro são os dias de campo eu chamei esse gráfico de esforço de fiscalização porque aqui tem uma ideia de se mostrar o número de dias de campo em azul claro com a quantidade de altos de infração naquele ano a gente teve desde lá de 2011 a tendência era um número baixo de dias de campo com o número alto de altos de infração essa situação começou a mudar em 2018 com a abertura da visitação a gente percebeu aliás um decréscimo dos altos de infração 2018 e 2019 apesar do número de dias de campo relativamente alto e o o ano fora da tendência que vinha se desenhando até então é o ano de 2020 que durante a pandemia a gente teve aí um crescimento relativamente expressivo dos altos de infração os dias de campo mantendo relativamente a média 2019 a gente adquiriu a segunda embarcação então a gente consegue hoje um planejamento de manutenções dessas embarcações e também de combustível para que a gente consiga ter uma presença mais frequente em campo isso a gente só conseguiu depois de 2019 aqui em 2018 por exemplo a nossa única embarcação ela ficou quebrada seis meses então a gente a gente teve de dias de campo basicamente por causa de manutenção de embarcação e aí falando da última área temática área temática de uso público serviços e negócios que hoje a gente só trabalha com uso público e basicamente era para atender essa demanda da sociedade civil até desde a década de 80 para atividades turísticas e turismo de baixo impacto no arquipélago de Alcatraz os principais potenciais é a própria paisagem o contexto paisagístico do arquipélago é bastante interessante mergulho em área recifal e aí a gente tem uma variação de visibilidade que ao longo do ano compromete a satisfação do visitante com relação ao mergulho temos épocas que a visibilidade é de cerca de 30 metros que é uma foto igual a essa mas tem visibilidade que a gente tem 2 metros então a condição oceanográfica no arquipélago de Alcatraz ela muda muito rápido às vezes ao longo do dia você tem variação de visibilidade tem o rinhal de fragatas maior rinhal do Atlântico Sul e os e os a megafauna de passagem tubarões baleias que são um objetivo de conservação refúgio e que também são atrativos para a visitação na área temática de uso público também elaboramos um plano de uso público em 2017 ele foi renovado agora revisado em 2020 dentro de uma lógica de manejo adaptativo onde a gente começou com uma visitação experimental fomos adequando a operação conforme a necessidade das operadoras e a necessidade de conservação tudo isso monitorado tanto com monitoramento de gestão quanto com monitoramento científico e também de satisfação do visitante então esses dados eles foram usados para revisar esse plano de uso público e ter um plano de atividades mais estruturado então hoje a gente tem como atividades permitidas e implementadas no arquipélago mergulho a visita embarcada observação de aves mergulho de flutuação mergulho livre e estamos em processo de implementação da visitação por embarcação particular que antes era só operadora para todas essas atividades esse é um resumo do processo de gestão do arquipélago começou com a criação da estação ecológica do Pinambás tinha demanda de visitação pela sociedade culminou em 2016 com a criação do refúgio criação do ICMB ou Alcatraz para a gestão dessas duas áreas conjuntas em 2017 a gente teve elaboração conjunta do plano de manejo prevendo as quatro áreas temáticas também a um plano de uso público e uma portaria de ordenamento da visitação elaboração do regimento interno para regular as nossas atividades o nosso funcionamento interno criar procedimentos de monitoria de efetividade de gestão criar procedimentos de coleta e análise de dados e essa elaboração do regimento interno divisão de tarefas atribuições dos servidores foi um grande responsável pela nossa melhoria interna de gestão e final de 2018 a implementação propriamente dita da visitação em Alcatraz então a gente teve aqui um grande lapso de gestão até a criação das unidades e depois relativamente rápido a gente conseguiu planejar implementar e efetivar a visitação na área da unidade um dos planejamentos da visitação é o zoneamento dessa área então a área da estação ecológica de Pinambás reservada para pesquisa é essa área aqui embaixo da tela então nessa área é proibida a visitação só pode pesquisa científica e o resto das áreas ao redor da ilha principal que são áreas do refúgio foram zoneadas um zoneamento para permitir e ordenar a visitação então hoje a gente tem sete pontos de mergulho ao redor da ilha mais três nos parceres em áreas abertas e esses pontos eles foram equipados com oito são essas essas bolinhas vermelhas e amarelas as vermelhas destinadas ao mergulho e as amarelas a visita embarcada para a gente tentar também um ordenamento da visitação no sentido de distribuir os usos não concentrar na mesma área e também oferecer diferentes experiências para o visitante porque cada ponto de mergulho desse ele vai ter uma característica diferente e oferece uma experiência diferente para o visitante essas duas áreas aqui em frente ao ninhau foram colocadas duas poitas que ficaram exclusivas para a observação do ninhau então durante a visita que você vê as aves no ninhau que está o ano inteiro ativas sendo que no período do inverno você tem aí a reprodução dá para ver filhotes e comportamento de alimentação e no resto do ano a gente tem atividade de dormitório nessa área também e ela fica ativa o ano inteiro aqui os dados de visitação pública então os dados mensagem número de visitantes a gente tem duas categorias de visitantes em azul os visitantes que que vão com operadoras né e em verde os visitantes que são que participam de eventos especiais então eventos especiais por exemplo vela natação expedições de avistagem são esses visitantes em em verde a gente tem uma flutuação aí maior número de visitantes na temporada né como era o esperado temporada de verão na região que é dezembro abril depois a gente tem uma queda aí no inverno pelas próprias condições de mar e volta aí de novo um número maior entre dezembro e abril do próximo ano tem um monitoramento desde que abriu né dezembro de 2018 até setembro de 2020 esse período aqui a unidade estava fechada devido à pandemia então zero visitação a gente retomou a visitação aí no patamar de que parou que foi em março de 2020 então podemos considerar que a gente teve uma boa retomada da visitação após o período de pandemia no mesmo patamar o que não aconteceu nas outras unidades de conservação pelo Brasil elas elas voltaram em patamares bem inferiores e teve também nesse período de pandemia uma atualização das normas né foi revogada lá aquela portaria de visitação experimental e publicada uma nova portaria ordenando a visitação a portaria 515 que basicamente libera a visitação por embarcações particulares e estamos em fase final também de implementação do sistema de agendamento esse sistema de agendamento vai ser acessível para qualquer cidadão é onde as visitas vão ser agendadas conforme a disponibilidade de coitas as coitas elas o fundeio na unidade ele é obrigatório sem coitas então por esse sistema a gente tem condição de controlar quantas vagas e o uso dessas coitas por dia através do agendamento os principais avanços de gestão de alcatraz né foi a liberação a elaboração do plano de manejo logo após a criação do refúgio o apoio de recursos externos e de parceiros na gestão a gente tem aqui tanto recursos quanto voluntários pesquisadores parceiros operadoras parceiras que garantem também recursos humanos para essa gestão né nossa equipe relativamente pequena cinco pessoas então esses parceiros e voluntários eles também fazem toda a diferença na execução desses recursos não adianta você ter recursos se você não tiver gente para executar a visitação em caráter experimental como instrumentos mais flexíveis e atividades monitoradas que permitiu que a gente pudesse fazer o ajuste dessa visitação ao longo do tempo e esse ajuste ele foi não só para proteger o meio ambiente e preocupado com a com a questão ambiental mas também com a necessidade das operadoras e com a satisfação do visitante foi um ajuste pensando aí nesses três pilares principais conservação satisfação do visitante e necessidades operacionais e atividades e procedimentos internos ordenados que nos garantiu um funcionamento interno que desse conta de de coordenar e e executar toda a previsão do plano de manejo e as possibilidades de uso de recursos são os nossos principais parceiros e aí tá nossos contatos obrigada muito obrigado que ele for essa palestra muito legal ver todo o processo de atrasos mesmo então vamos já abrir esse espaço para as perguntas para o pessoal já várias pessoas já foram escrevendo aqui algumas dessas dúvidas então vou começar aqui com a Luciana aqui falando um pouquinho sobre sobre por que criar uma nova unidade de conservação em termos administrativos para melhor entendimento para a população não seria mais interessante a unificação das duas unidades de conservação de aqui atrás talvez essa separada da área de Ubatuba é uma pergunta cumprida então vou responder por partes a gente tem aí uma dificuldade uma dificuldade legal que a demanda era pela visitação a estação ecológica que é a categoria que tinha já implementada ela não permite a visitação então para a gente transformar a estação ecológica ou refúgio ou em parque precisaria de um projeto de lei e aí o projeto de lei ele foge um pouco do nosso controle porque assim quando é um decreto você faz a proposta do decreto encaminha para o ministério e o ministério encaminha para a casa civil para a publicação o projeto de lei ele obrigatoriamente tem que ser votado na câmara dos deputados e geralmente demora mais e pode sair uma área totalmente diferente do que foi a proposta então as unidades de conservação geralmente elas são o executivo ele prefere criar outra unidade a ter que revisar aquela área por projeto de lei foi esse o principal motivo da criação do refúgio ao invés da alteração da categoria da estação ecológica do Pinambás então tem outra pergunta aqui sobre o Marcelo perguntando se existe a publicação sobre o manejo de coral do sol na Alcatraz você tem sim tem uma que saiu recentemente do um aluno do professor Marcelo que está rara é sobre a efetividade do manejo né e a gente tem algumas outras pesquisas sobre técnicas de manejo que ainda não tem dados publicados certo tem a Cristiana pergunta aqui sobre que frequência é feita a remoção de coral do sol na região então a frequência hoje ela ainda está um pouco aquém do que a gente considera ideal para se ter um manejo efetivo né esse processo de estruturação que a gente vem fazendo também contempla equipamentos um pouco mais adequados então a gente comprou recentemente um compressor de baixa pressão que permite que você trabalhe mais tempo como as profundidades de ocorrência do coral sol as profundidades predominantes ficam ali entre 3 e 8 metros a gente não tem muito problema descompressivo então daria para trabalhar com o compressor de baixa pressão mais tempo e também ter uma efetividade maior com algumas ferramentas então assim o que a gente tem perseguido nesse próximo ciclo é melhoria de ferramentas e mecanismos de remoção e uma frequência menor a nossa frequência ela hoje 2019 ela ficou uma vez ou duas vezes por mês e a gente considera que isso teria que ser mantido ao longo de todo o ano no máximo duas vezes mensais para que a gente conseguisse ser mais efetivo do que o próprio crescimento da espécie é uma espécie que tem um crescimento bastante rápido e uma regeneração também em colônia quebrada que a gente precisa fazer o remanejo dessas áreas que já foram manejadas sim outra pergunta aqui do Roberto perguntando se na visitação por embarcações particulares haverá obrigatoriamente de condutores credenciais pelo semelhinho a voar sim a gente nesse sistema ele tem uma possibilidade de o proprietário da embarcação fazer o agendamento mas tem uma possibilidade do próprio condutor fazer o agendamento então a gente está hoje a noite treinando os condutores para operar o sistema e a presença do condutor ela vai ser obrigatória assim como todos os quesitos de qualidade ambiental caixa para recolhimento de águas negras que as águas de banheiro a questão de cascos limpos a Maria exige também dotação de navegação para mar aberto no mínimo mestre amador então tem uma série de de quesitos que essas obrigações precisam cumprir além do condutor a bordo para poderem visitar o catrato eu tenho uma pergunta aqui do Thomas como se voluntaria para participar da retirada a gente tem um edital o edital desse ano de voluntário já foi mas quem tiver interesse em ser voluntário geralmente a gente divulga nas redes sociais no Instagram e Facebook e semibiu Alcatraz então segue as páginas que a gente atualiza lá tem um pessoal da comunicação que é bem ativo e sempre que tem novidade o pessoal está atualizando pergunta aqui do Luciano de novo então como a atual administração do Ministério de Medio Ambiente vem influenciando positivamente ou negativamente a gestão de Alcatraz e no semibiu de modo geral a questão da administração central acho que para Alcatraz não impactou muito diretamente porque a gente tem esses recursos externos mas assim o ICMBio ele vem passando por um processo de cortes de orçamento esse ano 2020 teve um corte de orçamento de 30% no ano que vem a gente teve um outro corte de 20% então o orçamento ele está cada vez menor por um sistema que cresce a tendência das unidades de conservação é que elas avancem na implementação e que as despesas aumentem para nós não vai ter muito impacto por causa desses recursos externos mas assim se a gente não tivesse essas fontes de recursos externos a gente teria realmente um impacto bastante grande na questão da gestão Pessoal mais perguntas para a Kellen por favor Bom vamos dar um tempinho aqui demora para chegar Kellen qual é que é o maior desafio que vocês estão enfrentando agora nessa época de pandemia e fiscalização por exemplo então a pandemia mostrou para a gente que acho que tudo que a gente acreditou que tinha ganho em efetividade de fiscalização nos últimos anos ele foi por terra no período de pandemia a gente teve por exemplo mais peixe apreendido do que nos últimos quatro anos por outro lado a gente teve uma condição tanto de equipe quanto de equipamento principalmente embarcação de atender essas demandas atender denúncias e estar presente em horários específicos para também atender e tentar coibir essa pesca ilegal então assim se por um lado tem o lado do impacto que é bastante triste a gente não tinha registrado esse tipo de impacto há muito tempo por outro lado eu acho que é um motivo de comemoração de a gente ter estrutura suficiente para conseguir tomar as devidas providências porque a maioria das unidades realmente ficaram fechadas na pandemia e as atividades de campo prejudicadas então nós conseguimos aí por esforço da própria equipe também o movimento da própria equipe de conseguir dar uma resposta a essa pressão que teve na pandemia maravilha acho que outra pergunta aqui que é linda Aline então em termos de recursos você poderia um pouco falar um pouco sobre a importância do licenciamento e da compensação ambiental para catrazes de forma geral É como eu falei antes eu acho que assim os recursos de compensação ambiental hoje eles ainda não foram executados a gente teve várias várias questões de execução desses recursos o ICMBio teve que propor uma medida provisória para regulamentar o uso desses recursos no fundo então assim foi o recurso que ficou parado para todas as unidades de conservação não só para o catrazes até 2018 2018 foi submetido uma medida provisória que regulamentou o uso desses recursos o ICMBio firmou um convênio com a Caixa e esses recursos começaram a ser depositados em 2019 prontos para serem executados em 2020 então assim a gente tem aí um período de não execução de recursos de compensação ambiental que acabou deixando as unidades bastante fragilizadas também mas eu acho que agora a partir de 2020 quando esses recursos realmente começarem a ser executados a gente vai ter um avanço de gestão em todas as unidades de conservação e aí partindo explicando agora de onde vem esses recursos que são recursos oriundos do licenciamento ambiental por impactos não mitigáveis ou seja impactos que o licenciamento não consegue propor medidas de mitigação a qualidade desses processos de licenciamento que nós passamos aqui no Litorno Norte desde a etapa 1 do pré-sal eles foram fundamentais para que a gente tivesse que a gente recebesse esse recurso de hoje etapa 1 do pré-sal a gente teve os estudos bastante superficiais uma série de problemas na questão das audiências públicas foi evoluindo a pressão da sociedade civil que é uma característica dessa região ajudou muito nessa questão da evolução desse processo de licenciamento offshore que também é uma novidade para o órgão para o IBAMA que até o pré-sal não trabalhava com esse tipo de licenciamento e a gente foi ao longo do tempo conseguindo considerar essas especificidades do território por exemplo o Litorno Norte de São Paulo ele tem cerca de 80% da área protegida por unidades de conservação então qualquer empreendimento nessa área ele vai impactar diretamente essas unidades sejam federais como é o nosso caso ou estaduais como são as unidades do Estado de São Paulo então teve ao rever teve um avanço na questão dos processos de licenciamento os próprios processos eles foram mais criteriosos nas etapas subsequentes a etapa ao longo do pré-sal e a gente está se estruturando já com propostos agora mais concretos na questão da utilização dos recursos que até então não era possível a gente tinha uma execução muito pequena de recurso de compensação ambiental temos outra pergunta aqui do Roberto na questão da fiscalização quanto à visitação pesca ilegal etc não existe a possibilidade de uma estação fixa no arquipela como em outras unidades tipo São Pedro e São Paulo sim a gente está uma das estratégias de gestão é a negociação com a marinha para a gente conseguir o uso a ilha hoje a ilha de Alcatraz é da marinha então ela é uma área militar com uma série de restrições de acesso e restrições de uso então tem um processo de negociação em andamento com a marinha para que a gente possa também usar a ilha como base como base fixa e aí algumas estruturas como fiscalização com drone e projeto de monitoramento remoto também com câmera a gente tem um projeto pronto para ser executado nesse curso de compensação ambiental e a gente começou a partir desse ano um monitoramento com drone também que você fica na ilha e consegue monitorar ali todo ao redor com drone e evita também o vazamento de fiscalização porque o que a gente tem aqui em São Sebastião os nossos barcos ficam no canal de São Sebastião então quando o barco sai todo mundo sabe que a gente saiu para fazer fiscalização então essa fiscalização ela é meio já monitorada pelos infratores e tal a gente tem buscado outras alternativas para buscar essa fiscalização um pouco mais efetiva também certo pessoal temos um espaço mais para uma última pergunta para aquele que tivesse a vontade de escrever e aí falta a instalação do GDB né ok bom espero só um tempo que você tem feito que isso vai ficar para futuras gerações aí dessa unidade obrigado aí pelo trabalho obrigado obrigado pelo convite boa tarde tá obrigado então pessoal agradeço a todos que estão presentes participando hoje que fizeram perguntas para aquele e aguardo vocês no nosso próximo serbimário que será sobre com a presença da doutora Natália a voz e que vai falar um pouco sobre os godianos brasileiros das assembleias de populações aguardo vocês aí na próxima quinta obrigado obrigado